Bom pessoal, deixa eu fazer um vídeo aqui de computador que vocês gostam também E hoje eu peguei aqui um Positivo Abandonado, né Ele tá... Já é um computador bem antigo, ó É um Celeron DV com XP e HD de 40 Bem antiguinho aí, viu Deve ter aí seus... E até com disco Disquete, né Deve ter pelo menos seus 10, 15 anos Enfim Só que ele veio sem a placa, né Sem a placa de vídeo, ele tem uma placa on board Mas ele veio sem a placa de vídeo Acabei colocando uma aqui só pra testar Porque não tá dando vídeo Deixa eu ver se a gente ligar ele aqui Ele liga normal Ele não bipa nada E não dá vídeo A primeira coisa que eu li aqui foram os capacitores, né Pra ver se eles estão bons Não tem nenhum capacitor estranho não Em princípio, né Então eu já fui dar uma verificada Eu dei um Clear CMOS também Na BIOS, né Mas não funcionou nada disso não Então aí o próximo passo que eu fui ver aqui É o chip da rede Porque se ele queima Ele pode não ligar a placa mãe E aí não inicia, né E aí eu já fui direto a ver se ele tava esquentando Ele tá esquentando muito Tá esquentando muito Esses chips eles podem queimar mesmo Porque É como as vezes a pessoa já liga na rede, né Fica ligado direto na rede Pode vir um Surto de tensão e queimar E eu acho que é o que aconteceu aqui Eu vou tentar retirar esse Esse cara daqui E ver se o Se a placa inicia Eu tenho quase certeza que é isso Porque ele tá esquentando muito Tá muito quente É um computador Essa placa mãe aqui é uma ASUS, né P5 VDC TVM É uma placa boa, né Da ASUS, né Placa boa E infelizmente Provavelmente Eu tenho quase certeza Que esse chip Tá queimado Tá esquentando muito demais Vamos tentar retirar ele daí E ver se o Computador inicia Vamos lá Aí turma Retirado o chip Eu deixei meio sujo mesmo Que é só pra gente testar Não sei se vai dar certo mesmo, né Aqui tá o chipzinho retirado Tá esquentando muito Detonado, claro, né Ainda mais tirar isso aqui No ferro de soldo Não é fácil Bem complicado É, vamos ligar Vamos ver se vai Vai dar vídeo Aí faço as apostas, hein Tá ligando, né Opa Aí Deu certo, hein Bacana, hein Deixa eu pegar o foco Aí, vamos ver se a gente Entra no sistema Sistema S1, né Parece que vai Ah, eu esqueci de ligar Mas é Inteligente Peraí, deixa eu ligar aqui Eu já volto com o sistema Do sistema Tá aí, ó Sistema carregado Algumas Coisas aí, né Alguns arquivos Que não podem ser divulgados Obviamente Mesmo que não estejam com senha Eu não vou fazer isso E minha luz aqui Pifou Mas enfim Pifou minha luz aqui Bom Tá aí, né Eu acho que com esse vídeo aqui Depois se tiver mais alguma coisa De interessante Eu volto com ele aqui Mas tá aí, ó Só foi tirar o chipzinho, né Caso não vale a pena Colocar um outro chip Usar o computador Assim mesmo É interessante que isso aqui Tem umas entradas de SATA Talvez eu faça Algumas ligações De alguns HDs aí Pra fazer Verificações Mas agora eu vou formatar o computador E deixar ele prontinho pra uso Certo, turma?